Madeleine Rouge, número 2 Ali próximo ao boxe é Madeleine Rouge 3, 4 seguradores empurrando ela e ela vai se colocando Vai ficando tudo pronto para a partida, é o primeiro páreo Tudo pronto Atenção Oi, dada a partida para o primeiro páreo do programa Ipanema Acton, número 5 Faixa, largou atrasada, Alvinegra Toma a ponta, livrando cabeça e pescoço Avança Madeleine Rouge, botou do lado Tomou a ponta, livrou um corpo inteiro Lá por fora, a Ipanema Acton A evasora Acton tomou a segunda colocação Corpo inteiro Alvinegra em terceiro, dois corpos Radione em quarto, Opus Magna Ganhando terreno por dentro, avança Tenta a quarta, depois vai Ipanema Acton Em último ganhou-a, entraram pela Grande curva, opa, quase caiu A Madeleine Rouge deu um tropeção feio Lá por fora vai avançando A competidora invasora Acton Na luta pela primeira colocação Corpo inteiro pelos paus Em terceiro vai próximo, Alvinegra Red Union mais próximo Em quarto, aciona lá por fora A Ipanema Acton em quinto Contornam a curva de chegada Entram pela reta final A número 5 titular vai botando do lado E a competidora invasora Acton Tenta a primeira colocação A faixa avança, avança A Red Union por fora A Red Union avança por fora Tomou a segunda colocação Avança dentro da primeira colocação Ela vai dominando Vai livrando cabeça Pescoço de vantagem lá por dentro A número 5 titular Invasora Acton em segundo Cá por fora vai avançando Opus Magna com grande ação Opus Magna avança por fora Abriu-se um leque Cada uma por um trecho de raia Red Union vai livrando cabeça E pescoço Opus Magna se atirando pra dentro Avança lá por dentro Vai voltando a Invasora Acton Em frente às tribunas especiais Três em linha Briga em parelhadas Cruzam a faixa final Sem que possamos dizer Qual foi a ganhadora Os números 3, 4 e 5 Vão brigando pela primeira colocação Vamos aguardar o Photoshop É, vamos aguardar Tiagão Porque Pôs junto aquele páreo Que cruzou Eu vi claramente passar O que é 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 o que